Olá, pessoal do segundo ano! Hoje nossa aula será de história. Vamos ao trabalho? Nós vamos começar na página 279. Primeiro, vocês vão ler esse texto aqui. Os índios, toda vez que o adolescente vai passar da adolescência para a fase adulta, eles fazem um ritual. Isso é muito importante para eles, para a cultura deles. Então, vocês vão ler esse pequeno texto e vão responder as perguntas abaixo. Ok? Muito fácil! Na página 280, tem um cartaz de uma campanha. Vocês também vão prestar bastante atenção e vão ler com carinho. Ok? E a pergunta é, pesquise que comunidade fazem parte das comunidades tradicionais de floresta. Então, o que é isso? Por isso, vocês podem pesquisar nas páginas anteriores sobre a cultura deles, quem mora perto dos rios, quem participa dessa festa, os índios, os ribeirinhos. Ok? Na 11, vocês já vão responder as vantagens e as desvantagens de morar perto dos rios. Quais as vantagens que os ribeirinhos têm? E quais são as desvantagens? Já na página 281, vocês vão observar essa casa aqui. Essa casa é de um ribeirinho. Ele mora às margens do rio. Essas casas são chamadas de palafitas. Por que ela é construída sobre uma palafita? Vocês vão pesquisar para responder. 13. Ligue as comunidades às suas descrições. Vocês vão pesquisar também sobre os indígenas, ribeirinhos e quilombolas. E vão ligar cada um à sua cultura, o seu modo de vida. Combinado? Agora, já na página 282, vocês vão escrever embaixo, ó, sobre o que cada imagem significa. Observar a imagem e escrever embaixo. Ok? E na 283 também, ó, no espaço em branco. Ok, pessoal? Tenha uma boa aula e um grande beijo e até o próximo vídeo.